em licafé. Pronto, começou a gravação, hoje a gente, nessa aula de hoje, a gente termina a segunda geração do romantismo. Lembrem-se, se vocês quiserem, tomem nota aí, se tiverem como fazer isso, tomem nota dessas características que são características da segunda geração. Obsessão pela morte, sentimento de tédio, pessimismo, individualismo, melancolia e morbidez. Depois eu deixo isso aqui lá no grupo do WhatsApp de vocês, mas essas são características extremamente importantes da segunda geração. Então, romantismo vem da palavra romance, no sentido de história interessante, pitoresca, fantástica ou extravagante. Essa é a origem da palavra romantismo. Eu tirei desse livro daqui, chamado De Anchieta a Euclides. Isso aqui é uma tentativa desse camarada José Guilherme Merquió, um pernambucano, de fazer uma história da literatura. Muito bom material. De Anchieta, do padre José de Anchieta, até Euclides da Cunha. Existem uns rumores, umas histórias de que ele pretendia continuar, né? De Euclides aos nossos dias. Mas, quer dizer, ele nunca terminou e parece que a intenção dele era parar por aqui mesmo, por onde ele terminou. Aí, meus caros, deixa eu botar aqui o apontador laser. É marcado por melancolia e tristeza. Na segunda geração, o sentimentalismo se exacerba, né? Fica muito elevado. É marcado por atitudes céticas e satânicas. Os caras eram muito voltados para o ocultismo, para tentar encontrar anjos e demônios, essas coisas assim mais místicas, vamos dizer assim. São essas, portanto, as características desse movimento, que é chamado ultra-romantismo ou o romantismo de segunda geração. O verso romântico perde o sabor clássico, o que significa falar de que perde o sabor clássico? Os caras não estavam mais com aquela preocupação dos árcades. Os árcades escreviam para um público que não era o público que normalmente iria... um público que tinha uma formação cultural bem maior, uma formação mitológica, né? Entendiam de mitologia grega, de mitologia romana, bem mais do que a galera daí, de para onde esses autores estão agora escrevendo. E eles valorizam muito a questão da... do som. Por isso tem esse nome aí, melopeia. Melopeia é a harmonia. O texto que... um dos textos marcantes da segunda geração do romantismo é esse texto, A Nebulosa, de 1850, de Joaquim Manuel de Macedo. Esse nome não lhe será estranho, porque Macedo a gente vai vê-lo de novo quando a gente foi estudar os... quando a gente foi estudar os romances. Ele escreveu A Moreninha. Aí a gente tem também, de 1853, As Trovas, de Laurindo Rabelo, esse primeiro que aparece aí, e o Cajueiro Pequeno, de Juvenal Galeno, esse segundo... essa segunda figurinha. Então, aqui o Laurindo Rabelo e aqui o Juvenal Galeno. Aqui está, da Lira dos 20 Anos, o Álvaro de Azevedo, de quem ontem eu li para vocês os versos dos quais eu gosto mais dele, que são a Lira dos 20 Anos. Deixe-me só encontrar aqui, se ele está por aqui. Se ela está por aqui. O Álvaro de Azevedo, eu tinha dito ontem para vocês que ele era um autor meio que diferente dos outros, ultra-românticos, porque ele tinha... ele mesmo que... meio que não foi no mesmo... Não, isso aí é Álvaro de Azevedo, eu estou falando de Casimiro de Abreu, então deixe isso aí. Esse aí foi o que morreu com a perna quebrada, do que eu falei ontem. Ele é responsável pelo ultra-romantismo de alta qualidade, de alto nível, que com as poesias dele é que vão aparecer isso. Ele era paulistano, filho de família ilustre, foi educado no Rio de Janeiro, que era a capital do Império, na época dele, estudou no Colégio Pedro II, na Faculdade de Direito do Largo São Francisco, em São Paulo, e no ambiente universitário paulista, é que, sem deixar de ser um excelente aluno, ele entregou-se à vida desregrada, especialmente aquelas das repúblicas de Judante. Ele não precisava de viver nas repúblicas, porque a família dele era já de São Paulo. e fez camaradagem com os camaradas que gostavam da vida boêmia, mas isso não afetou nos estudos, ele era sempre um aluno exemplar. Ele era conhecido, por conta da temática que ele estudava, de o Byron Tropical. Lembram-se de Lord Byron, de que eu falei na aula passada, né? Aquele camarada que gostava dos cenários devastados pela guerra, andava no mundo atrás de participar de guerras para ver se morria em alguma delas. Inclusive, ele participou, o Byron, das lutas de independência da Grécia. E talvez a maior contribuição dele na literatura tenha sido, na verdade, duas grandes contribuições, a gente pode dizer, que Byron dá para a literatura. A primeira delas é a criação de um personagem mais humano, de um herói, na verdade, mais humano, porque o herói é sempre aquela criatura idealizada, né? Como falei dos índios na aula passada. O herói da segunda geração é um herói humano, que tem seus defeitos, seus vícios. As qualidades são um pouco interessantes para a segunda geração. Os vícios são bem mais, vamos dizer, saltam mais à vista. O ponto maior dele, do seu lirismo, é a lira dos 20 anos. Aquela do Casimiro de Abreu é a lira dos oito anos. A lira dos 20 anos que está dividida em um tom de elegia, um tom quase... A elegia era um canto utilizado nos cemitérios, aquela coisa mais solene de enterro, essa coisa assim. Então, vem bem a calhar com essa mentalidade da segunda geração, que era a geração devota da morte. Do lamento nostálgico entre o amor e a morte, eles vivem divididos entre amar e morrer, e morrer e amar. Tinha uma veia humorística muito forte, que submete as próprias obsessões do romantismo a uma desmistificação prosaica, especialmente na segunda parte dessa lira dos 20 anos. No inesperado exemplo brasileiro de ironia romântica, que isso não acontece. surge aí com Álvares de Azevedo. A especialidade dessa lírica romântica consiste em expor o código do amor cortês ao ridículo. Lembrem-se que o romantismo, eu falei disso em outra aula, o romantismo retoma os valores do trovadorismo, retoma os valores do trovadorismo, especialmente a lírica amorosa, aquela coisa da mulher idealizada, inalcançável, um amor que nunca se realiza, a pessoa amada era quase uma divindade, alguma virgem Maria, uma coisa desse tipo assim, inatingível, portanto. E aí ele expõe esse código do amor cortês, do romantismo ao ridículo, especialmente nesse primeiro verso que tem aí, que Beatriz, que é a quem ele dedica esse verso, que é, sem deixar de ser amada, uma plebeia. Porque enquanto o romantismo visa os seres superiores, vamos dizer assim, as pessoas mais nobres, para colocá-las como modelo, ele bota a amada dele, uma mulher do povo. É ela, é ela, murmurei tremendo, e o eco de longe murmurou, é ela. Eu a vi, minha fada aérea e pura, a minha lavadeira na janela. Veja, ela era a amada dele, era uma fada aérea e pura, mas o que é que ela era, na verdade? A lavadeira da janela. Ao contrário de Gonçalves Dias, Álvaro de Azevedo pratica uma poesia universalista. Lembram-se o que eu disse para vocês, que a segunda geração já não tem mais aquele interesse nacionalista da primeira geração. Eles têm outras preocupações. Então, eles eram mais universalistas, estava, essa poesia dele estava liberta de qualquer nota de cor local. Qualquer coisa que parecesse brasileiridade, não estava preocupado com isso. Na tentativa dramática, Macario, que é o menos ruim dos seus pastiches baironianos, o personagem titular dá uma firme canelada no credo indianista, que era marca característica da primeira geração. Ele começa a meter o pau em tudo, desde o próprio romantismo até o romantismo indianista, dizendo que as margens, nas margens e nas águas do Amazonas e do Orenoco, há mais mosquitos e sezões do que inspiração. Então, vê, os românticos olhavam para essas poesagens bucólicas da natureza, como sendo o Brasil de verdade, onde eles iam buscar a inspiração, Álvaro de Azevedo diz, homem, olha na beirada desses rios, o que tem é mosquito e doença. E nada mais do que isso. Inspiração você encontra no outro canto. Se é verdade que, ao descrente e diabólico Macario, que é a personagem dessa lira, se expõe, se opõe um alter ego de Álvaro de Azevedo, o sonhador pensaroso que confia nos ideais românticos e na musa, na chamada musa nacionalista, não é menos certo que, em seu conjunto, a obra do autor efetivamente nos convença da legitimidade de uma suspensão da musa indianista. Outro tanto, a gente não pode dizer do seu segundo ponto de divergência em relação ao estilo de Gonçalves Dias, a subestimação do trabalho consciente da linguagem poética, da parte da reflexão e do juízo crítico no ato de escrever. O autor romântico vendia a imagem de que uma musa, um ser místico, vinha atrás dele e trazia os versos já prontos. O que Gonçalves, o que Álvares de Azevedo, com essa de meter o pau em tudo, ele destrói também essa ideia mística de que os versos surgem já perfeitos. Ele diz, olha, nessa segunda quadrinha, frouxo o verso, talvez pálida a rima, por estes meus delírios cambeteia, porém odeio o pó que deixa a lima e o tedioso emendar que gela a veia. O que ele está dizendo? Que os versos não vêm prontos. Tem que trabalhar em cima deles, emendar, corrigir, medir de novo, até chegar à forma perfeita. Enquanto os outros românticos diziam, não, eu tive uma inspiração do alto e pá, isso surgiu perfeitinho. Depois, descobrimos e quando morrem alguns românticos que as pessoas foram ver a briga, a veta que estava trancada a chave, encontraram os rascunhos das poesias com os rabiscos, com todos os melhoramentos que eles fizeram, que na verdade confirmavam o que Álvares de Azevedo vinha dizendo. Na Lira dos 20 Anos e nas poesias diversas, a falta de unidade das composições não chega a comprometer o alto valor poético de numerosas passagens, das mais ricas de nossa literatura. O registro emocional dos versos brancos de um poema como Ideias Íntimas é na realidade bem amplo. A angústia adolescente vagueia de desejo em desejo fascinada pelas ninfas do álbum romântico. Quantas virgens amei! Que margaridas, que elviras, saudosas e clarissas, mais trêmulos que Faust eu não beijava. Dolorosamente lúcida ante a impalpabilidade do elo dourado do amor que a mente cria, mas nem por isso menos atraída pela mágica sedução da fuga através do sonho. Ali na alcova, no quarto, em águas negras se levanta a ilha romântica, sombria, a flor das ondas de um rio que se perde na floresta. O pressentimento da morte é um tema de predileção cultivado com amor, porque isso faz parte das ideias, especialmente da segunda geração, em quadras de ritmo suavemente variado a partir do reconhecimento da contundência da vida. Quando em meu peito rebentar-se a fibra que o espírito enlaça a dor vivente, não derramem por mim nenhuma lágrima em pálpebra demente. E nem desfolhem na matéria impura a flor do vale que adormece ao vento, não quero que uma nota de alegria se cale por meu triste passamento. O satanismo de fantasia cede às vezes totalmente a uma tristeza quase menina que anuncia o sentimentalismo doce e infantil que vai ser presente muito em Casimiro de Abreu. Se eu morresse amanhã, viria ao menos fechar meus olhos minha irmã minha mãe de saudades morreria se eu morresse amanhã. O lirismo esse é o lirismo chamado lirismo da confidência das efusões derramadas numa atmosfera fortemente masoquista isso vai marcar muito também o romantismo as histórias do Marquês de Sade lirismo que aguça a nostalgia romântica transformando-a em volúmia de dor e de insatisfação. quando a noite no leito perfumado langue da fronte no sonhar reclinas no vapor da ilusão porque te orvalhas pranto de amor as pálpebras divinas e quando eu te contemplo adormecida solto o cabelo no suave leito porque um suspiro tépido ressona e desmaia suavíssima teu peito. essa casta distância veja quando ele diz ele está se colocando a uma distância pelo menos isso ele conserva do romantismo a uma distância dele e da coisa amada então essa casta distância da bela adormecida a noiva irmã longínqua e ao mesmo tempo próxima que o amoroso cobiça mas que não pode possuir é o fundamento da inspiração erótica de Alvarez de Azevedo foi Mário de Andade quem estudou com muita finura nele e em Casimiro de Abreu esse misto de sensualidade e inibição o companheiro de Boêmia de Alvarez de Azevedo era Bernardo Joaquim da Silva Guimarães esse era mineiro mas foi criado também em Minas Gerais e depois ele foi um péssimo estudante transformou-se em juiz de província que apesar de ter sido mau estudante era um juiz humano no entanto era muito relapso e jornalista de veneta na corte até que ele virou português até que ele virou professor faltoso em sua cidade natal que hoje chama-se Lafayette antigamente chamava-se Queluz nome de uma cidade de Portugal mas era em Minas Gerais compôs a maior parte de sua obra lírica de melhor qualidade no entre os anos 1850 e 1860 antes dos seus principais romances os cantos da solidão de 1852 são é um grupo que contém alguns cantos muito bons em versos brancos com uma uma atmosfera meditativa como o esse daí o devanear o devanear do cético cético é aquela pessoa que não acredita em nada as novas poesias 1876 revelam que o lirismo de força mediana da segunda geração se conservou de maneira maravilhosa e límpida no exemplo a gente vai ver a habilidade que Bernardo Guimarães usa para tornar lírico o tema da maldição punitiva que também Bernardo Guimarães utilizou no verso que a gente leu de Ijuca Pirama lá na aula sobre a primeira geração nesses que estão aí se eu de ti me esquecer nem mais um riso possam meus tristes lábios desprender para sempre abandone-me a esperança se eu de ti me esquecer neguem-me auras o ar neguem-me os bosques sombra amiga em que possa adormecer não tenham para mim murmure as águas se eu de ti me esquecer em minhas mãos em áspide se mude no mesmo instante a flor que for colher em fel a fonte a que chegar meus lábios se eu de ti me esquecer esses versos só um instante aqui me fazem lembrar um salmo que eu não sei agora qual é o número acho que é 127 deixa eu achá-lo aqui e aí e aí e aí e aí e aí Então, é 137. Pronto, é o 137. É um salmo curto. Eu não vou ler a parte, somente aquelas que interessam. Então, diz assim, no verso, eu acho que é o verso 5, porque essa tradução que eu estou não respeita a numeração correta dos salmos e fica uma confusão. Salmo, 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 137. 5. Eu vou nessa daqui, porque eu gosto mais do português dessa daqui. Essa aqui é antiguinha, de 1910. Acho que é 1920. 1945. Diz assim, 137. Verso 5. Se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, esqueça-me a minha direita, a sua destreza. Se me não lembrar de ti, apegue-se a minha língua ao meu paladar. Se não prefiro Jerusalém, há a minha maior alegria. Esse verso é chamado de, esse tipo de constatado é chamado de imprecação. O que é imprecação? É quando você faz uma maldição se alguém não fizer determinada coisa. Aí veja aqui o que é que ele diz. Se de ti eu me esquecer, nem mais um riso possam meus tistes lábios desprender. Quer dizer, se eu me esquecer de ti, que os meus lábios não sejam mais capazes de rir. Para sempre, abandone-me a esperança, se eu me esquecer de ti. Que ele não seja mais visitado pela esperança. Seja uma cara desesperada. Se eu me esquecer de ti, neguem-me as auras o ar. O que é a aura? A brisa suave, tranquila, aquela brisa fresca. Neguem-me as auras o ar. Neguem-me os bosques sombra amiga. Se ele chegar no meio do sol quente e quiser descansar debaixo de uma árvore, a árvore abra para que o sol continue torrando. Não tenham para mim murmúrio as águas, se eu de ti me esquecer. Em minhas mãos, em áspide. Áspide é um tipo de cobra muito venenosa. Diziam, nas lendas, diz que essa áspide matava só em você olhar para ela. Em minhas mãos, em áspide se mude, no mesmo instante, a flor que eu for colher. Se ele pegar na flor, essa flor se transforma em uma cobra. E em fel, a fonte. A que eu chegar meus lábios, se eu de ti me esquecer. Então vejam que... Que maldição ele se impõe, né? Mas de uma maneira lírica, muito bonita. Você lê, você acha até o verso bonito. Aí quando você vai pensar, meditar no que eles significam, aí você diz, existe que peso. Esse outro camarada, Junqueira Freire, ele era um monge beneditino da Bahia, mas era um cara que parecia que não tinha vocação para essas coisas. Acho que deve ter sido a família que o jogou para lá. Ele viveu três anos dentro do mosteiro beneditino, o drama do religioso que não tem vocação, mas que vive moralmente encarcerado. E ele escreve um texto chamado Memória e Inspirações do Cárcel, de 1855, que evocam o remorso do monge devorado por desejos carnais em revolta contra a regra do convento, sentida como negação da vida e da felicidade. Infelizmente, Junqueira Freire foi formado nessa atmosfera retardatariamente classicista de Salvador e submete os seus poemas a uma disciplina estreita e estéreo, intencionamento destinado a imitar a prosa medida dos antigos e a versificação, especialmente do português Felinto Elísio. E aí ele diz, pensamento gentil de paz eterna, amiga morte vem, tu és o termo, de dois fantasmas que a exigência formam, dessa alma vã e desse corpo enfermo. Pensamento gentil de paz eterna, amiga morte vem, tu és o nada, tu és a ausência das moções da vida, do prazer que nos custa a dor passada. E aí esse Freire, Junqueira Freire, a sua versificação fica parecendo com as tonalidades do ritmo e de simbolização que foram abertas pelo romantismo. E aí a gente entra num tom patético dos ultraromânticos que permanecem em estado de tema, simplesmente. E aí a gente chega em Casimiro de Abreu, de que eu falei ontem. Eu não vou ler esses versinhos, porque eu já os li ontem, mas aí quem foi Casimiro de Abreu? Ele é, na minha opinião, dos... Antigamente, no meu tempo de criança, a gente lia bastante. Eu estudei durante o período militar, e então tinha muitos eventos, não eram tantos feriados, mas tinha muito evento cívico para a gente participar. E nesses eventos cívicos, sempre a gente declamava poesias, depois hasteava a bandeira, cantando o hino nacional, e tinha declamações diversas. A escola tinha uma movimentação muito intensa de... vamos dizer, dessas leituras. Agora, eram basicamente sempre escolhidos os poetas românticos. Por que esses camaradas? No caso da segunda geração, Casimiro de Abreu. Depois a gente lia bastante coisas de... de Gonçalves Dias, porque esses, especialmente os da primeira geração, eram aqueles que tinham... que queriam formar no brasileiro a mentalidade do que é ser brasileiro. Então, isso, a escola dessa época puxava muito por esse senso de civilidade. Casimiro... O nome dele é Casimiro José Marques de Abreu. Nasce em 1839 e morre em 1860. Ele figura como o produto mais harmonioso do ultraromantismo. A lenda mostra, em Casimiro de Abreu, filho natural de um rico negociante da... de uma cidadezinha fluminense do Rio de Janeiro, chamada Barra de São João, mas era vítima do autoritarismo paterno obrigado a reprimir os seus devaneios estéticos, os seus sonhos estéticos, atrás do balcão de uma loja comercial. A verdade é que o rapazinho que o pai levara consigo aos 14 anos para Portugal frequentou desde cedo os meios literários, especialmente quando foi morar no Rio de Janeiro, em 1857, e sempre era financiado pela Bolsa do Pai. Com o texto As Primaveras, festejadíssimos pelas críticas e pelo público, o romantismo de elegia, aqueles cantos fúnebres, em que Casimiro se abeberara junto aos namurientos ultraromânticos lusitanos, atinge o seu ponto de saturação máximo. A melancolia casimiriana se expande nos sentimentos mais simples, como a rememoração saudosa da infância, campeste, povoada de verdejantes notas pasagísticas, ó, que saudades que eu tenho, da aurora da minha vida. O Brasil inteiro, como eu disse para vocês, terminou decorando isso, porque as escolas usavam disso com muita abundância. Porém, a textura anímica, aí eu vou pular esse verso, porque a gente já ouviu ontem, eu não vou lê-lo de novo, a gente vai para esse daqui. Porém, a textura anímica do seu lirismo se torna mais rica, mais diferenciada, nos célebres decacílabos sáficos de amor e medo. Quando eu te fujo e me desvio calto, da luz de fogo que cerca, ó bela, contigo dizes, suspirando amores, meu Deus, que gelo, que frieza aquela. Como te enganas, meu amor é chama, que se alimenta no voraz segredo, e se eu te fujo, é que te adoro louco, és bela, eu moço, tens amor, eu medo. Tenho medo de mim, de ti, de tudo, da luz, da sombra, do silêncio ou vozes, das folhas secas, do chorar das fontes, das longas horas a correr velozes. Reparem como a musicalidade desses versos é bonita. Quando eu te fujo e me desvio calto, da luz de fogo que cerca, ó bela, contigo dizes, suspirando amores, meu Deus, que gelo, que frieza aquela. Ou esse do fim, né? Reparem, as coisas de que ele tem medo. Tenho medo de mim, de ti, de tudo, da luz, da sombra, do silêncio ou vozes, das folhas secas, do chorar das fontes, das horas longas a correr velozes. Aí a gente vê também musicalidade nas quadrinhas, irresistível, ainda maior quando o esquema de rimas se torna mais amplo, né? Minha alma é triste como a rola aflita. A rola aí é o passarinho, a rolinha. Que o bosque acorda desde o albor da aurora, em doce a rulo, que é a voz da rolinha, o som, aquele sonzinho como o relinchar dos cavalos, a voz da rolinha é a rulo. Em doce a rulo, que o soluço imita, o morto esposo, gemedora chora. E com a rola que perdeu o esposo, minha alma chora as ilusões perdidas, e no seu livro de fanado gozo, relê as folhas que foram lidas. E como notas de chorosa em deixa, seu pobre canto com a dor desmaia, e seus gemidos são iguais à queixa, que a vaga solta quando beija a praia. A delicadeza dos timbres e demais recursos fônicos faz esquecer o caráter monocórdico desse melodismo, em que fluem imagens homogêneas, mas que são muito batidas pela segunda geração. Elas são repetidas demais. A melopeia, que é uma das características dessa segunda geração, ultraromântica, já está abandonada, já abandonou o onirismo, o sonho, sofisticado de certas páginas que a gente tinha lido em Álvores de Azevedo, e vai para uma cantiga epidérmica, muito pele-pele, muito chão-chão, do suporte sonoro de uma faca... de uma poesia extremamente fraca. Aí, com isso, a gente termina... Eu disse que hoje a gente não ia ter tanta coisa de teoria, a gente ia ver mais poesia, no entanto, não dá para a gente ler a poesia dessa galera sem a gente... prestar atenção em como, vamos dizer, a estética romântica se encaixa, especialmente essa estética romântica da segunda geração, se encaixa aí. Porque a segunda geração é aquela geração que está no romantismo, por isso que eu, às vezes, em vez de chamar de segunda geração, eu acho o nome ultraromantismo bem mais apropriado. Porque ultra é aquilo que está além. É como se diz, ultravioleta. O que são os raios ultravioleta? Se você olhar o prisma de cores, que vai do vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil e violeta, que são as sete cores visíveis, são as ondas de cor que a gente consegue ver, fazem parte desse prisma, dessas sete cores. O que está no infravermelho, a gente não enxerga, e o que está no ultravioleta, a gente também não enxerga. E aí, o ultraromantismo, para mim, é interessante porque o movimento tem uma porrada de características românticas, e, no entanto, vamos dizer que as principais coisas que marcam o romantismo, que é especialmente o sentido de nacionalidade, que é dar ao povo o sentido de ser povo, de ser um modelo, de apresentar um modelo. O ultraromantismo vem e diz, olha, não vai dar em nada, vai todo mundo morrer. Então, vamos aproveitar a vida agora, como diz, acho que tem um verso de Isaísa, não me lembro qual é, que diz, comamos e bebamos, porque amanhã a gente vai morrer. É basicamente esse o lema de vida dos ultraromânticos. Vamos viver todos os prazeres que a gente puder viver agora. Esqueçam o nacionalismo, esqueçam a pátria, esqueçam a família, esqueçam os deveres de religião, vivam o que você tem que viver. Ultraromantismo é basicamente isso. Mas, quando a gente olha para um Casimiro de Abreu, vamos dizer, como eu disse ontem, é meio que um ponto fora da curva. A gente vai encontrar em Casimiro as características do ultraromantismo, mas ele é um cara que não era tão depressivo quanto os outros. Hoje, então, depois a gente termina a aula, eu vou fazer, vou parar aqui a gravação. E lembrem-se que hoje, a partir das 6h20 até...